Boa noite, presidente. Boa noite, Robert Val. Boa noite a todos os vereadores, os que nos ouvem e assistem. Eu preciso falar nessa noite aqui aos meus amigos, aos meus eleitores, já que alguns que me conhecem bem ficaram preocupados por causa de algumas postagens do Facebook de ontem. Não frequento, ou melhor, pouco acesso o Facebook. Não tenho tempo. Normalmente estou trabalhando. Como foi levantada a minha expulsão do PRB, em 2013, eu trago aqui comigo a resposta dada pela direção estadual do partido, que até então ninguém mostrou. Só mostraram a expulsão aqui. Essa aqui é a resposta do partido, e ela veio datada do dia 21 de novembro de 2013. Eu não vou me estender em ler toda ela. Vou dar o final aqui, mas mais ou menos é assim. Vimos pela presente informar que foi enviado o ofício dirigido ao presidente do PRB local, conforme os anexos, a esta comissão provisória, a provisória de Araraquara, solicitando cópias do procedimento administrativo de expulsão de Renata Haddad, e maiores informações que forem pertinentes ao caso, e até o presente não acusamos o recebimento da documentação para análise, mais detalhada do caso. Não obstante, essa executiva estadual de São Paulo, conforme preceitou o artigo 59, parágrafo 6º do Estatuto, recebeu a defesa, bem como manifestação e documentos, para que, ao final, possa rever a decisão da executiva municipal de Araraquara, cancelando a expulsão de Renata Haddad. Tudo no prazo legal, conforme determina o Estatuto, e toma as seguintes deliberações. Que, em breve análise dos fatos, não vislumbra atos de indisciplina do filiado, e que é interesse deste diretório estadual mantê-lo à frente da Secretaria de Cultura de Araraquara, pois está cumprindo todas as diretrizes do governo, em consonância com o nosso Estatuto, ao menos até a presente data. Por todo o exposto, em consonância também com o que preconiza o artigo 59, parágrafo 8º do Estatuto, que determina, nos casos em que não ficar clara a participação ou responsabilidade do filiado denunciado, a decisão deverá beneficiá-lo. Portanto, resolve cancelar a expulsão do filiado Renato Talel Haddad, filiado desde 30 de nove de 2011, assinado Vinícius Raposo de Carvalho, vice-presidente estadual do PRB. Está aqui. Então, era para dirimir uma dúvida, que alguns amigos ficaram falando, Renato, você tem que fazer, falar o que está acontecendo de verdade, porque todo o balcão tem dois lados. Um lado foi apresentado, o outro eu devo apresentar. E essa é a verdade. Eu só estou aqui hoje porque o João Farias procurou o boi, coincidentemente o boi estava chegando na minha sala, e o João disse para ele que queria se afastar, cuidar das vidas pessoais um pouco, e gostaria de colocar o leite, e que pedia, então, naquele momento, que eu permanecesse na secretaria. O boi disse para ele que conversaria comigo, conversaria com o prefeito e retornaria. E assim foi feito. O boi conversou, aceitamos ficar onde estávamos, e, em seguida, veio o leite. Não temos nada contra o leite, não temos nada contra ninguém. Em seguida, essa história do leite, de que o leite foi a pessoa que acabou fazendo a sexta assinatura da CEI, isso é pouco. O mais importante, realmente, para o governo, é a saída do pastor Raimundo, que há sete anos acompanha o prefeito Marcelo Barbieri. E o que acontece nesse momento? É uma reação a uma ação. Houve uma ação política no sentido de quebrar a base. Houve uma reação política no sentido de fortalecer novamente a base. Isso é legítimo, isso é da política. Pode em todo lugar, tem que poder, Araraquara pode. Por que a todo momento os vereadores da base aqui, e isso a gente percebe há muito tempo, são sacrificados pela oposição? Não pode ser da base? Só pode ser da base quando o PT é situação? Não pode mais ter oposição? Toda oposição não é legítima? Essa oposição é legítima. Essa situação do governo de buscar o reequilíbrio da sua base nessa Câmara é legítima. Por isso que eu voltei. Ontem uma senhora ligou no gabinete perguntando o que eu estava fazendo lá, e eu respondi para ela o que eu estava fazendo lá, que é o que eu estou dizendo para os senhores agora. Então, eu lamento a fala da vereadora Gabriela, que não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. A realidade é o que foi relatado e é o que foi colocado para vocês agora. Quero dizer mais para vocês. Coloquei um assessor no meu gabinete. Um. E digo mais uma coisa também. Na minha saída, não vou causar constrangimento para quem voltar. Pode ser o João, pode ser o Leite, seja quem for. Eu vou exonerar aquele que eu nomeei. Isso deveria ter sido feito. Como é que querem que eu trabalhe com uma equipe que não é minha? Nenhum de vocês trabalharia com uma equipe que não fosse de vocês, nessa situação que eu vivi. Ninguém. Ninguém trabalharia. E eu também não vou trabalhar. É justo também. Não é injusto isso. Então, quero deixar para vocês a certeza de que estou aqui com toda tranquilidade. Disseram que não teria caráter, não teria como estar aqui. Eu estou aqui com a maior tranquilidade. O que pensam de mim, a recíproca é verdadeira. É totalmente verdadeira. Não vai... Se pensam de mim tudo que está sendo publicado, é um direito. Pode falar, fique à vontade. A recíproca é verdadeira. Estou aqui para passar essas sessões de uma maneira legítima, de uma maneira com postura, defendendo aquilo que eu acredito. Quando eu fiz a eleição, durante a eleição, a minha campanha saía no meu santinho lá, Renato Haddad, vereador Marcelo Barbieri, prefeito. Estou até o final. E não me arrependo. Trabalho diariamente no tempo da secretaria, muito, muito, desde de manhã até de noite. E me orgulho de estar ali, porque eu vejo quantos outros secretários trabalham, quantas nossas equipes trabalham. Certo? Com seriedade, com afinco, com dedicação. Estou tranquilo, muito tranquilo. Agradeço ao William, agradeço aos amigos que me receberam, aos que não me receberam, de toda maneira também, achando que eu estou aqui de uma maneira não condizente. Lamento, mas a política é assim, amanhã pode acontecer com qualquer um de vocês também, e pode, de repente, um de vocês passar essa situação também. Quero deixar aqui uma notícia da Secretaria de Cultura, dizendo que, nesta quinta-feira, dia 26, nós teremos aqui no Teatro Wallace a apresentação da peça Ausentes, do nosso professor do Núcleo de Formação, o Bruc. O grupo do Bruc vai fazer a apresentação baseada em uma peça de Jean Paul Sartre, escrita por Jean Paul Sartre, e vai ser realmente mais uma bela apresentação, como a que eles fizeram no Teatro Municipal. Sexta-feira, convite a todos aqui para comparecer no Cultura, no Samba, em frente ao Palacete. E, no sábado, pela manhã, a Orquestra da Uniara estará presente lá no Hall do Teatro Municipal, com o Recital das 10. E, no domingo, o Choro das Águas, a partir das 16 horas, com recriação infantil e música ao vivo. Era só isso que eu tinha, agradeço. Obrigado, presidente.